Música A possível adoção do RRF está sendo discutida desde 2019 De acordo com o governador Ronaldo Caiado, a medida é necessária para permitir o reequilíbrio das contas públicas Agora nós estamos trazendo o estado de Goiás para dentro daquilo que chama-se responsabilidade fiscal Que é fundamental para toda a população goiana porque o estado que realmente respeita os critérios fiscais Ele repõe ao cidadão qualidade de saúde, educação, de segurança pública e também programas sociais Enquanto isso, Goiás vinha conseguindo sucessivas liminares no Supremo Tribunal Federal Para não pagar as parcelas mensais da dívida Em torno de R$ 2,5 bilhões por ano O débito total do estado é de R$ 23 bilhões No último dia 21 de maio, por unanimidade, os ministros do STF determinaram que a União aceite o pedido de adesão de Goiás ao RRF Que tinha sido negado pelo Ministério da Economia RRF, ou melhor, regime de recuperação fiscal Foi criado em 2017 pelo governo federal para auxiliar estados e municípios no ajuste das finanças As dívidas de empréstimos com bancos públicos e garantidos pela União são suspensas, renegociadas e podem ser pagas em até 30 anos Ao mesmo tempo, há restrições para a criação de novas despesas, salvo aquelas fundamentais ao bom funcionamento da gestão Os deputados já haviam votado a adesão ao RRF há dois anos Mas a nova aprovação foi necessária devido a alterações propostas pelo governo federal e aprovadas pelo Congresso Nacional Com fim da obrigatoriedade da venda integral de empresas estatais, no caso a Saneago Nós precisamos renegociar as nossas dívidas, já aprovamos essa matéria em 2019 Porém, a legislação mudou e nós estamos nos adequando à lei complementar 179 Onde autoriza o Estado de Goiás a renegociar as suas dívidas Então isso é a questão de necessidade do Estado, até mesmo para cumprir os pagamentos com vinculações constitucionais Com repasses para prefeituras, com as emendas parlamentares dos deputados E principalmente o governo continuar cumprindo em dia o pagamento do salário dos seus servidores também aposentados e pensionistas Após a aprovação legislativa de adesão do teto, outra matéria crucial ao governo de Goiás ainda precisa ser aprovada pelos deputados É a prorrogação da chamada PEC do teto, que limita o crescimento da despesa de inflação do ano anterior A oposição questiona tanto a RRF quanto a PEC do teto, argumentando possíveis prejuízos aos servidores públicos e à população Eu entendo que o regime de recuperação fiscal é uma regra que não deveria ser estabelecida em Goiás Primeiro porque tira a autonomia dos poderes legislativos e judiciários Faz com que a União, nos próximos 10 anos, ela interfira diretamente na questão fiscal no Estado E mais do que isso, ela reforça ainda mais a lei de teto de gastos O argumento é rebatido, por sua vez, pelos governistas, que enxergam importantes avanços com as duas matérias O regime de recuperação fiscal que nós votamos aqui é apenas a autorização do poder legislativo Para o executivo renegociar as suas dívidas Agora nós vamos discutir uma PEC que está tramitando na casa Aonde limita o teto de gastos do governo do Estado Aí sim, lá fala muito claramente que as vinculações constitucionais Que os repasses e convênios para municípios e que também os servidores do Estado não perderão progressões, promoções e concursos públicos Desde que haja vacância para realizar novos concursos e que não se dê aumento a servidores acima do índice da inflação Então não é que o servidor não vai ter aumento e progressão Ele só não pode ter acima do índice da inflação É um controle, é um teto Então isso que nós estaremos votando é necessário para o Estado E eu tenho certeza que os parlamentares entenderão isso e nós aprovaremos essa matéria também Tenho certeza sim que o servidor público terá a garantia Entrando no RRF A garantia de que terá o salário pago dentro do mês Podendo sim, respeitando o teto, ter aumento Ou seja, reposição do índice inflacionário do período Promoções, progressões Inclusive concurso público Respeitando sempre o teto O governo de Goiás deve entregar ao Ministério da Economia até o final do mês A documentação de adesão ao RRF E a expectativa é que todo o processo seja concluído até o final do ano E já vigore em 2022